Olá, acadêmicas e acadêmicas do curso de Pedagogia Licenciatura Plena. Gostaria de dar as boas-vindas a vocês que estão ingressando no terceiro ano já do curso de Licenciatura. Como vocês já me conhecem e estivemos juntos e juntas em outras disciplinas, eu sou a professora Sheila e nesse momento estarei com vocês na disciplina de Escola, Currículo e Avaliação, que é uma disciplina que acredito que vocês vão gostar bastante, pois relacionam as práticas escolares com as questões da organização curricular. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, estejam sempre à vontade para dialogar nos espaços virtuais que nós teremos na disciplina, como as rodas de conversa, os fóruns interativos, estejam sempre à vontade para conversar e me chamar enquanto docente, as tutoras e também os demais colegas para que possamos interagir bastante e perceber a importância da relação da praxis e do currículo na instituição escolar, no sentido de organização mesmo do trabalho pedagógico. A disciplina, ela será organizada em unidades de estudo, essas unidades estarão organizadas, estruturadas a partir de autoestudo, aprendizagem colaborativa, aprendizagens sistemáticas, interação via fórum e também algumas atividades que vocês deverão entregar no decorrer da disciplina, como uma maneira também da própria sistemática de avaliação do curso e do processo de ensino-aprendizagem dessa disciplina em si, que pauta bastante na flexibilidade, porque a relação triangular entre escola, currículo e avaliação, que é a denominação da disciplina, ela relaciona, acima de tudo, o planejamento institucional escolar, o planejamento do processo de ensino e de aprendizagem a partir dos dispositivos e da própria organização do trabalho. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, fico à disposição para dialogar durante os meses em que a disciplina estará no ar disponível a vocês. Legenda Adriana Zanotto